Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mulheres transexuais são proibidas de pedalar no Reino Unido à Federação Britânica de Ciclismo. Proibiu mulheres trans do país de competir na categoria feminina, informou a BBC na sexta-feira, 26. A decisão veio após nove meses de análise. Assim, mulheres trans que são biologicamente masculinas, devem ser incluídas na categoria masculina. A categoria feminina agora, se aplica exclusivamente àquelas, cujo gênero foi determinado como feminino no nascimento. O novo regulamento deve entrar em vigor no final de 2023. Mulheres transgênero podem continuar participando de atividades recreativas e comunitárias ciclismo sem restrições, não competindo. Mulher britânica. Mui é a ciclista trans mais proeminente do Reino Unido. Ela era uma forte competidora nas divisões masculinas inferiores. Em 2020, ela se assumiu como trans, e começou a terapia hormonal. A ciclista trans mais proeminente do Reino Unido, King Don, chama a decisão de ato de violência antes de se tornar uma mulher trans, e Mui Bridges se destacou no ciclismo masculino foto. Reprodução Instagram Mui Bridges. 45 antes da decisão atual, as regras britânicas permitiam que mulheres trans, competissem em competições femininas de elite se atingissem os limites de testosterona. Nas redes sociais, Mui disse que a nova decisão da Federação Britânica, foi um ato de violência de uma organização falida. Estudos de pesquisa mostram que as mulheres transgênero, que fazem a transição após a puberdade mantém uma vantagem de desempenho mesmo com a supressão da testosterona, informou a Federação Britânica de Ciclismo. Nosso objetivo sempre foi avançar, e promover igualdade, diversidade e inclusão, priorizando a concorrência justa. Transgêneros atacam meninas e expõem órgãos genitais em vestiário feminino em escola da Califórnia. Uma coisa é o hermafrodita, que nasce com uma deformidade ou anomalia do aparelho reprodutor e carreguem-se ambos os sexos. Outra coisa é um homem que quer ser mulher, mas...